Música Rony, eu quero falar agora das cachoeiras. Teve um dia que a gente fez uma aventura linda, mostrando seu livro novo e também conhecendo várias delas. Você lembra disso? Claro que eu lembro, lembro como se fosse hoje, né? Eu lembro inclusive da primeira vez que você veio aqui em Poema, que não foi comigo, mas você visitou a Cachoeira Alta. Então nós voltamos na questão da Cachoeira Alta, fomos à Cachoeira do Meio e a Cachoeira Patrocínio Amaro. Na verdade, as pessoas vêm em Poema e ficam só na Cachoeira Alta, que é a mais famosa. Nós somos as que estão acima dela. Acima delas, foi o primeiro programa de TV a filmar lá a Cachoeira do Patrocínio Amaro e a Cachoeira do Meio. Então foi, depois disso outros canais de televisão foram, mas Toledo foi primeiro. Mas como sempre, né, Rony, eu acho isso muito legal, né? Ter a concorrência saudável em Minas Gerais, só que quem descobre é a gente. Quem tem amigos nos lugares para trazer as novidades é a gente. Quem conversa com o povo na rua, né? Para no botequinho, para no restaurante da estrada e chega uma pessoa, só vai lá na minha cidade, que lá tem um lugar muito bonito. Quem faz isso é a aviação Cipó, porque a aviação Cipó, como a TV é alterosa, Rony, nós somos do povo. Então o povo vem com a demanda, a gente vai e conhece, e aí depois os outros canais vão atrás. Vamos mostrar então aquela viagem nossa até essas duas lindas cachoeiras? Vamos. Então aí, você, Rony Jobber, eu e Minas Gerais juntos agora nas Cachoeiras de Poema. Aí, Toledo, veja a beleza desse cenário aqui, a Cachoeira do Patrocínio Amaro, no córrego Cachoeira. Já viu lugar bonito assim? Não, muito legal. Realmente, gente, vale a pena. E a caminhada é muito pequena, é pertinho da pousada. É 300 metros, quase que chegar. Ela tem quantos metros mais ou menos, Rony? São cerca de 50 metros de altura. Então, vem umas quedas menores, depois tem uma queda maior, tem um poço grande ali em cima e depois essa queda final aqui. Gente, é fantástico. É um lugar incrível. Uma pedreira imensa com árvores, tudo muito bem preservado, uma vegetação assim, linda. E a água vem escorrendo ali. E vocês estão considerando que está pouca água? É, hoje está pouca água, com certeza. Olha só como é que o lugar é exuberante. Imagina isso aqui lá para mar, depois da chuva. Mais do que dobra, né? É. Rony, tem uma cachoeira aqui para baixo ainda. Bem, você não vai querer nadar aqui não, né? Ah, eu já ia colocar açouga. Porque toda a água você quer nadar, você já nadou lá em cima agora? Então tá. Vamos deixar para nadar na próxima. É, vamos aproveitar o sol, porque depois chove e a gente perde essas imagens. Então eu vou segurar a onda aqui, essa vontade de pular na água, e nós três vamos para a próxima. Combinado? Combinado. Agora, chegamos. A cachoeira do meio, Rony. Cachoeira do meio. Aí, tá bom, Rony. Vem cá. Deixa eu descansar um pouquinho aqui, ficar curtindo. Senta aí. Essa, então, está entre a cachoeira do patrocínio e a cachoeira alta. E é um lugar muito bonito também, Rony. Com certeza, né? A cachoeira do meio, ela não tem a queda d'água tão alta como a patrocínio e a alta, mas tem um poço bonito, é um lugar para contemplar também essa paisagem, esse mirante. Uma viagem especial da aviação Cipó. Entre a cachoeira alta, que todo mundo conhece, a do meio e a do patrocínio, que vocês estão conhecendo hoje, na aviação Cipó pela primeira vez, na televisão aberta em Minas Gerais. Agora, eu quero nadar aqui. Ah, você já me desrespeitou lá atrás, né? Sabia que você não ia resistir. Eu falei quando estou mais bravo, assim, porque eu sabia. Em Toledo, Toledo não pode ver água que pula. Até em poça de chuva era perigoso pular. E ele está preocupado por um motivo muito importante. Está armando chuva, você está com medo de chover e é dificultar para a gente voltar, não é isso? Com certeza, né? Então, chove lá na cabeceira, o volume de água triplica. Então, eu vou fazer o seguinte, gente, vou dar um pulinho ali rápido e volto, né? Porque a gente tem muita coisa para curtir do projeto de hoje ainda. Via São Cipó Cidadania Eu estou gravando aqui o programa nesse lugar super tranquilo. E aí eu me lembrei dos locais de lazer que o Cindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador, tem para os seus associados. Primeiro, o Clube do Bairro Nacional, em Contagem, pertinho de Belo Horizonte. Lá são muitas piscinas, tem também quadras, restaurantes e tudo o que a pessoa precisa para se divertir bem. E tem ainda o Hotel Diamantina, em Guarapari. A Praia dos Mineiros tem um hotel nível 4 estrelas para os associados do Cindeac. E se o hotel não estiver lotado com os associados, tem vaga também para você, telespectador que não é do Cindeac, poder conhecer Guarapari no Hotel Diamantina. Eu estive lá, ele é excelente. O restaurante é ótimo, tem também quartos amplos, arejados, com camas king, tem também frigobar, banheiro, tudo de primeira qualidade. Além de piscina, sauna, tudo de bom em Guarapari. Então, gente, o Cindeac, ele não se preocupa só em defender os direitos dos associados, não. Ele tem as melhores negociações do Brasil, tem também as melhores condições de trabalho e salário para os seus associados. Luta do Cindeac para melhorar a vida do trabalhador. Então, lazer e qualidade de vida é com o Cindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador. E agora nós vamos dar um tempinho nas andanças pelo Parque Estadual Mata do Limoeiro para contar a história de como tudo começou, como essa reserva foi preservada. E quem vai contar isso para a gente é o Tomás, farmacêutico aqui de Poema. Você está bom, meu irmão? E aí, Toledo, como vai? Tudo bem? Tudo ótimo. E a gente está aqui nessa pracinha de Poema que eu adoro. É como se fosse uma cidadezinha do interior, mesmo sendo um distrito de Itabira. Um lugar que eu adoro, com muitas cachoeiras, com muitas pousadas, excelente. Se você entrar lá no viajandocontoledo.com.br ou então no meu canal do YouTube, Viajando Contoledo, você vai encontrar muitas dicas de pousadas e também de hotéis aqui no distrito. Que é um lugar muito aconchegante e que o Tomás decidiu morar há muitos anos com a família, não foi isso? É, realmente foi o que aconteceu, né? No final da década de 80, meu pai folheando um jornal aí, resolveu conhecer em Poema e tal, e como a gente era muito unido, eu vim a Tiracola. Passado um tempo, ele resolveu ir embora, seguir a vida e tal, e eu continuei por ter gostado muito do lugar e tal, muito rico em tudo, principalmente a natureza. Mas numa dessas manhãs aí, depois de estabelecido no local e tal, ter feito já amigos, né? É, acordei com um barulho, né, de motosserras, né, já fazendo o estrago da nata aqui numa mata que a gente tem aí, a mata do limoeiro. Aí você foi lá conferir? É, a princípio eu fui lá pra ver o que tava acontecendo, né, e eles estavam lá derrubando a mata que teria sido comercializada por uma siderúrgica aí, e com o intuito de fazer carvão mesmo, né? Que ano que foi isso? Isso foi no final da década de 80, no ano de 87. Certo. 87. E o que que você fez? Olha, o que eu pude fazer a momento, o que eu vi, o absurdo que estava sendo cometido, né, porque naquela época eu não tinha essa conscientização sobre a ecologia que nós temos hoje, ou pelo menos começamos a ter hoje, né? Eu sei disso porque lá em Baipendi, eu e meus irmãos tentamos defender um rio lá de ser arretado e fomos assim enxotados pela população. Quer dizer, destruir a natureza era progresso. E você teve essa dificuldade aqui? É, eu tive a dificuldade, mas nunca culpando, sabe, a população que na verdade, né, na maioria precisava mesmo do dinheiro daquilo ali, mesmo sabendo que era um dinheiro sujo para a própria subsistência, né? Como uma última tentativa, eu resolvi ligar para uma outra emissora de TV, né, o qual prontamente o repórter na época e tal comprou a ideia e veio até o distrito e ver o que estava acontecendo. E eu fiquei sabendo que essa matéria saiu a nível nacional e aí a coisa bombou. Graças a Deus foi interrompido o que estava sendo feito. Muito legal isso e isso é um exemplo para a gente, certo? Pessoas que de alguma forma lutam e salvam as coisas para todo mundo. Tomás, parabéns. Valeu. Um abraço para você e aqui, você foi um dos grandes responsáveis pela mata estar lá hoje e eu te agradeço isso de coração. Que isso, cara. Eu fico satisfeito dela estar aí e o pessoal está anotando hoje a importância que ela tem para todos. É isso aí, gente. Histórias bonitas de Minas Gerais aqui na Aviação Cipó. A Rede Marte Minas completou 17 anos e nós viemos visitar a primeira loja criada em 2001 aqui em Divinópolis. E vamos ver como ela está hoje com a Rosa, que é a gerente. Tudo bom, Rosa? Tudo bom, Jair? Tranquilo. Me conta, você que está aqui há 13 anos, como é que está a loja de Divinópolis hoje e depois desse tempo todo? A loja de Divinópolis é um cantinho de compra. Aqui é maravilhoso de se comprar. É um lugar agradável de se comprar com preços excelentes. Excelente, os melhores preços da região. Então, Marte Minas chegou em Divinópolis para revolucionar a cidade. Ela chegou para ficar. E você, nesse tempo todo aqui, 13 anos, você já deve conhecer todo mundo, deve ter aqui tratamento especial, porque vem gente da região inteira. Com certeza, aqui a gente atende com carinho, um carinho especial do interior mesmo, sabe? As pessoas que entram aqui, a maioria a gente conhece por nome, sabe que tem filhos, o que tem, o que faz. E aqui vocês têm muitos comerciantes, assim, donos de lanchonetes, de hotéis, da cidade e das vizinhas? Da cidade e da região, é o meu público maior. E a dona de casa, que já conhece o Marte Minas há muitos anos, é fantástica aqui na minha loja. Aqui, então, é excelente para comprar e para trabalhar também. Isto mesmo, Toledo. Aqui no Marte Minas, além de comprar barato, você vai ter um atendimento diferenciado. Por isso, vem para cá, pessoas de Divinópolis, da Redondeza, eu e a minha equipe estamos de braços abertos aguardando vocês. É isso mesmo, gente. Hoje vocês conheceram a primeira loja do Marte Minas no estado. Aqui, você compra mais barato. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti